Obrigado. 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 Ele estava criando isso para filmes, ele estava criando isso, e que não estava tão gostando, que não estava dizendo que ia ter claro a minha história, que não estava passando. Mas eu não estava organizando isso aqui, você não estava muito atendo, eu estava muito feliz nesse time de ser um bom. Eu não estava aqui, eu estava aqui no Chile. Nós conhecevamos no Chile, no Chile, no Chile, no Chile, mas não nos contávamos, Então, a gente já conhece a cinema na verdadeira, e a gente já conhece a cinema. Então, a gente já conhece a cinema, e a gente já conhece a cinema. E a gente já conhece a cinema em breve. E a gente já conhece a cinema em breve. E aí, é isso aí. Não sei se você não falar. Eu não sei se você não tem que falar. Eu estou fazendo um trabalho muito, porque, Porque as mulheres não são permitidos. Então, durante 9 ou 10 meses, eles foram fechados. Eles foram fechados e não foram fechados. Eles foram fechados. Eles foram fechados em tribunal. Então, eu tenho que fazer questões para as redes sociais. Como vocês estão fazendo o vídeo? Isso é um desafio. Então, é uma primeira vez que eu vou fazer. I can also write a family script So this is the It's a Chala manchi family story Anderu Appreciate chestare Nammutunna no And April lo release petko no no Because of examinations And that's it Thank you I don't understand Chala pictures Double meaning dialogues Nothing is there No nudity Nothing We're not showing anything It's just an adult comedy And that's it We're not showing anything It's just a Reject out It's a lot of It's a lot of Final try is Delhi So Wish us all the best First of all Thank you Thank you for the Thank you for the This film is complete We're going to post-votes We're going to post-votes Next month We're going to go Thank you for the Thanks for the I'm going to get my story I'm going to post-votes This film is I'm going to post-votes It's This film is It's a big I'm going to post-votes Obrigado. Obrigado. Obrigado.